Olá pessoas de outro mundo, tudo bem? Bom, faz tempo que eu não parava de fazer um vídeo sentada assim com vocês e no vídeo de hoje vai ser as últimas comprinhas, primeiras comprinhas do ano tem algumas comprinhas aqui que eu fiz em dezembro, algumas eu fiz na viagem e outras que eu fiz agora no começo do ano já aviso que esse ano a gente não vai fazer muitas comprinhas a ideia é que a gente economize bastante porque no final do ano tem uns planejamentos por aí que vocês só vão ficar sabendo lá pro meio do ano então fica aquele ar de suspense por enquanto mas fiquem cientes que a gente tem que economizar mas sempre que tiver alguma comprinha legal eu vou mostrar tô aqui nesse cenário com espelho e tudo mais tentando achar um cenário nessa casa não sei se eu gosto de me ver assim mas é onde eu achei pra fazer o vídeo então por enquanto vocês vão ficar por aqui nesse cenário bom, vou começar pelas comprinhas que eu fiz antes de ir pra viagem na verdade algumas eu já tinha mostrado no vídeo de montando a mala e na verdade aqui eu só consegui achar uma não lembro qual que era a outra enfim, eu comprei esses shorts aqui que ele não tem aqui a parte de cima, sabe? esses negocinhos ele não tem, ele é liso já tá todo coisado assim porque eu já usei tá? ele tá até todo amassado que tava na gaveta mas atrás ele tem o bolso normal e na frente os bolsos são falsos ele fica bem bonito no corpo bem cintura alta, bem bonitinho eu gostei mas pra usar, tipo, não em São Paulo tipo, em praias, litoral, essas coisas então eu precisava de um shorts assim porque eu só tinha ou shorts muito compridos ou shorts muito curtos que eu não uso fora de casa então eu tava precisando de um shorts aí eu comprei esse e na viagem comprei algumas coisinhas de artesanatos e tudo mais vou mostrar pra vocês começando por esse anel aqui que é o anel da lua a pedra da lua, tá? como o cara fez lá na hora essa pedra da lua na verdade esse anel e o outro anel eu ganhei porque eu comprei as pulseiras e ele falou que ia me dar e esse outro aqui que é essa pedra azul aqui que eu me encantei por essa pedra lá são lindos são o mesmo formato só um é maior que o outro porque a pedra da lua era maior do que essa pedra azulzinha e eles são ajustáveis, né? como é feito na hora eu posso pôr no dedo que eu quiser só puxar aqui e arrumar eu gostei de usar esse aqui nesse dedo acho que é mais bonito, sei lá não quis usar a pedra grande nesse dedo aí eu gostei nesse dedo da pedra menor e aí cada hora eu ponho de um jeito às vezes eu ponho com esse negócio pra cima às vezes eu ponho pra baixo mas eles são assim aí pra combinar com essa pedra azul eu peguei essa pulseira aqui que eu acho linda ó muito linda o modelo dela eu me encantei quando eu vi ela se eu não me engano foi 20 reais a cada pulseira aqui tá? então ó bem bonita se eu não me engano ela era 30 e é porque eu peguei 3 ele fez por 20, tá? aí eu peguei nesse mesmo modelo essa rosinha que é essa pedra que eu sei qual que é que é a quartzo rosa é a pedra do meu signo Libra linda, linda, linda eu queria um anel junto mas não tinha aí por isso que eu peguei o anel da lua mas ela é linda é no mesmo modelo da outra só não vou fechar aqui pra vocês que eu não consigo fechar sozinha esse porque ele tem um fecho diferente esse fecho assim ó é mais fácil até de pôr é só fazer assim mas na hora de pôr no braço me atrapalha eu não consigo ela é muito linda muito delicada as duas eu me apaixonei pelas duas peguei também essa pulseira aqui que é pro meu namorado ele já tava usando tá? essa pedra que tá aqui dentro é a pedra do signo dele de touro que é alguma coisa flamejante tipo vermelho flamejante alguma coisa assim eu não lembro ele gostou ele olhou e gostou da pedra aí você ajusta ela aquelas de coisinha aí você tem que puxar aqui ó pra ajustar e ela é pretinha assim dava pra escolher a cor disso aqui que ele montou também na hora essa até pra caber a pedra aqui ela tem um formato diferente aí pra caber a pedra ele fez na hora e aí ele escolheu o preto desse negocinho da pulseira e aí lá na praia também a gente comprou isso aqui que é pro quarto que é um filtro dos sonhos tinha vários tamanhos vários modelos mas a gente se encantou pelo preto é assim ó aí você pendura em cima de onde você quer a gente quer pôr esse no quarto por isso o preto eu tenho um rosa pequeno que a gente vai pôr lá na porta e esse preto vai ficar aqui aí tem todo detalhe assim gente isso aqui é muito lindo eu me encantei tinha esse e um branco só que o branco as pétalas eram brancas e essa parte não era outra cor e aí eu fiquei meio sabe aí ele falou que não montava na hora só montava daqui uns dias e aí a gente não ia ficar muito tempo na ilha então a gente preferiu pegar o preto que eu também achei lindo se encantou pelo preto e esse aqui se eu não me engano foi 35 ou 50 eu não lembro porque tinha vários modelos vários tamanhos e aí a gente pegou um lá que é esse no caso acho que foi de 35 esse aqui não era o de 50 que eu acho que o de 50 era o de dois negocinhos mas ele é lindo a gente tá guardando ainda no saquinho pra não estragar as penas e tudo mais enquanto não pendura aí comprei no começo do ano logo que chegou a minha máscara de reconstrução estava acabando e aí eu bati o olho nessa aqui da Seda que é da By Nina Secrets a minha é de colágeno mais vitamina C ela fala que é de regeneração intensa eu não achei nenhuma máscara escrito restauração acho que a maioria tá escrito regeneração agora então eu não sei se isso é tipo o restauração antiga ou não então eu peguei pra testar se eu não me engano foi 15 reais eu achei barata pra ser tipo uma máscara da Seda quase que o preço do condicionador ela tem um cheiro muito gostoso não sei se eu vou estar falando bobagem mas ela tem cheiro de produto com mandioca dentro na fórmula sabe? bom, eu não achei nos ingredientes aqui nada de mandioca mas ela tem um cheiro específico de produto com mandioca de cabelo achei bem gostoso, tá? ela fala que é pra usar em 3 minutos no cabelo e depois enxaguar eu vou usar como eu fazia na reconstrução normalmente e aí como é colágeno mais vitamina C ele fala que são produtos que usam no rosto pra usar também no cabelo né? pra você testar essa fórmula e aí o colágeno é conhecido por ajudar a proporcionar firmeza auxílio na regeneração das fibras capilares enfraquecidas e a vitamina C é o antioxidante essencial para a produção de colágeno atua como potencializador da luminosidade dos fios eu achei bem interessante eu vou testar ela ver se ela é tão boa quanto a minha de reconstrução mas por enquanto quando eu não tenho outra eu irei usá-la aí além dessas comprinhas dessa comprinha eu fiz uma comprinha na perfumaria tá? então tem coisas básicas necessárias de mulher eu vou mostrar tudo e tem outras coisas que eu fui achando nem tudo eu sei o preço tá? então eu vou começar mostrando coisas de mulheres então eu comprei absorvente noturno que eu adoro essa marca aqui acho confortável tá? eu não sei se a marca naturalmente acho que é mas eu adoro é o único que não me irrita e comprei esse aqui normal da Sempre Livre eu gosto do que é a embalagem inteira verde mas eu não tava achando de jeito nenhum eu não achei na farmácia eu não achei na perfumaria aí eu falei vou pegar esse fazer o que? porque eu gosto de ter esse é aquele que termina curtinho no final não gosto muito mas era o que tinha né? era ou esse ou o azul que o azul é pra deixar a pele em carne viva pelo menos minhas experiências tá? então peguei esse eu peguei também na farmácia que não tenho mais a embalagem um outro da Always que normalmente a Always me deixa com a pele carne viva mas era a única marca que tinha na farmácia na época e eu tava precisando e ele é da é noturno tá? ele é um noturno muito fininho e ele é roxa a embalagem e aí tá falando que é suado ele não me deixou com nada tipo alergia nada, nada, nada foi muito bom assim foi tipo esse até achei um pouquinho mais confortável esse eu gosto pra dormir aquele eu gostei de usar durante o dia quando o fluxo tá mais intenso porque ele é muito fininho até que eu tava desconfiando falei hum, isso aqui não vai durar e funciona normalmente tá? ele por ser fininho ele se adapta ao corpo então não fica aquela coisa tipo tudo de fralda sabe? ah gente realidade se alguém não fala eu vou falar e é isso então eu realmente gostei dele talvez eu compre de novo pra deixar de estoque porque isso aqui no caso é estoque mês de janeiro já estão finalizadas e aí continuando as comprinhas da perfumaria comprei sem querer dois duas caixinhas de cotonete que na verdade eu tinha meu namorado sabe eu gosto de comprar as coisas da marca Marba sabe? Marbarato e aí um tava 1,30 o outro tava 1,20 aí eu falei ah, vou pôr esse aqui daqui a pouco eu tiro o outro e a mulher passou os dois então os dois são 75 unidades esse é da Coton e esse é da Tops tá? até tinha uma mulher lá olhando ela ah, mas tem que ver a marca né? eu falei ah, moça pra mim é tudo cotonete aí ela ah, será? eu falei nunca peguei um que fosse tão ruim só aqueles coloridinhos que é o O mas é bom pra maquiagem enfim então tipo peguei dois peguei essa lixa de pé porque eu tenho uma da Avon mas eu quebrei o cabinho dela por ser de plástico eu sou muito bruta eu fui mexer e plaf na minha mão e aí esse é de madeira acredito que eu quebre com menos facilidade e ele tem duas texturas aqui a amarelinha e a preta que eu acho que a preta é mais forte do que a amarela não sei nunca usei esse aqui mas peguei esse aqui tá com preço foi R$3,99 e veio uma listinha junto comprei dois sabonetes Francis assim pra encher o meu do banheiro como eu falei eu ainda não sei qual cheirinho eu gosto lá mas eu queria coisas transparentes branco porque a decoração da casa em si a maioria é preto rosa é só o que eu trouxe da minha casa mas a gente gosta muito de preto e aí eu não queria tipo um negócio de sabonete tipo o decoração do banheiro toda preta e o sabonete lá rosa amarelo sei lá e aí eu lembrei que o Francis ele é transparente não sei se eu tô errada mas tava R$2,30 se eu não me engano ó R$2,79 peguei até a notinha pra falar pra vocês tava R$2,79 tava na promoção então eu peguei esses dois peguei um de cada cheiro que tinha então um é de verbena da Sicília e o outro é peonias da Itália tá eram os dois que tinha lá não sei se tem mais a Francis acredito que sim né já vi um roxo mas eram os que tinha então eu já peguei ia pegar aqueles galão de um litro que tava tipo por R$6,00 R$10,00 coisa assim tava muito barato mas aí eu fiquei tipo era tudo colorido não achei um branco aí eu decidi pegar eles comprei o meu spray que vocês quem já me acompanha já sabe que eu amo esse spray de unha ele é da marca Tabu tá ele tava mais caro dessa vez ele era coisa de R$7,00 R$8,00 e ele tava R$14,29 achei carinho mas eu amo o cheiro dele é incrível o cheiro disso aqui é incrível o meu desse acabou quando eu fiz essa unha na verdade quando eu fiz a do pé da mão não deu nem pra secar com o meu e aí eu comprei falei sorte que eu comprei então tá aqui ele é maravilhoso isso aqui você passa na unha dá uns 3 minutos sua unha tá seca tipo só não pode amassar né mas tá ótima comprei esse gel antisséptico porque quando eu fui eu não tinha levado o meu e aí eu tava agoniada que eu não conseguia passar isso no ônibus aí eu comprei só pra poder passar foi um e pouco até dois e pouco não foi caro não aí eu tava precisando de alguns óleos vizinhos pro cabelo pra fazer a hidratação porque eu gostava de usar o panthenol bepanthenol ai esqueci o nome dele porque eu não usava o tipo original eu usava o outro né e aí eu acho que é depantenol não sei porque foi um que eu comprei e aí eu tava sentindo falta de usar a máscara e colocar sabe eu gosto de fazer misturinhas então tava sentindo falta aí eu comprei dois esses daqui foram três e pouco esses daqui foram quatro e quarenta quatro e cinquenta tá e aí eu peguei dois peguei esse aqui de queratina líquida que eu tô vendo bastante gente lá no tiktok usando a queratina e tal os produtinhos e aí eu fiquei meio com receio usar e eu perder um pouco das ondas que meu cabelo tá começando a voltar a ter as ondas e não ficar o liso escorrido então eu fiquei com receio e aí esse aqui eu posso dosar um pouco na mão então eu gostei da ideia dele ser líquida então eu peguei ele hidra peguei também pela descrição e a descrição dele é hidratação maciez e brilho intenso ele fala que ele é reconstrução capilar mas provavelmente eu vou usar ele na hidratação ao invés da reconstrução talvez só por ser uma reconstrução eu use menos do que eu uso na hidratação tipo a reconstrução eu faço uma vez no mês então talvez eu use na hidratação isso aqui uma vez no mês entendeu e aí ele fala aqui embaixo ele é maior resistência força elasticidade dos fios reconstrução da fibra capilar contém aloe vera e coco tá e o outro é esse aqui ah não falei né a marca é essa aqui Keratex tá vocês não vão conseguir enxergar daí mas é da Keratex e esse outro aqui é o Depantenol Provitamina B5 ele é hidratação maciez e brilho intenso é um sérum hidratante reparação intensa para os cabelos com tintura ou alisamento fortalece os fios diminui o frizz e melhora as pontas contém vitamina C meu cabelo é vermelho né então eu acho que vai ser bem bom e eu amo usar Panthenol eu não sei se é Panthenol o nome Bepantol é o original aí acho que o que eu usava era o Depantol coisa assim então eu sinto falta de usar ele assim então eu amo pôr na máscara de hidratação continuando nessa parte de cabelos eu comprei essa máscara da Scala foi 5 e pouco tá 5,40 acho e aí ela é de força, hidratação e brilho é G-Force valoriza a genética do cabelo fios saudáveis e sem frios força botânica por que que eu peguei essa aqui? eu já tenho a minha de nutrição e na verdade nutrição, hidratação e reconstrução eu tenho as três mas a minha de passar como pré-puting acabado e aí eu olhei essa e achei que ela fosse boa tipo máscara pra pré-puting você passa qualquer máscara barata tipo é só pra passar nas pontas dos cabelos e aí quando eu vou fazer fazer nutrição eu passo a máscara de nutrição porque eu já falei aqui mil vezes que eu amo usar nutrição com cabelo sujo então antes de lavar eu passo nutrição lavo o cabelo meu cabelo está impecável agora hidratação e reconstrução eu gosto de lavar o cabelo primeiro então eu preciso de um produto pra passar nas pontas do cabelo e aí eu peguei esse aqui que é baratinho hum é bem cheiroso já sabe que esse cheiro não vai durar porque eu vou lavar e tal bem provável que ele não fique talvez até tente fazer uma hidratação com ele também dar uma quebrada com o outro mas eu peguei ele mais pra questão de usar como pré-pull e porque eu gostei dessa parte força e brilho hidratação né mais tipo força e a parte dos cabelos seguir a genética do cabelo e eu achei que sei lá ele ia dar bem como um pré-pull tá então eu peguei ele e por último eu não ia comprar esmalte mas eu dei a louca eu vi esses todos eles foram 2,30 se eu não me engano é ó todos foram 2,49 tirando da Impala que é 2,99 tá eu me encantei pelas cores eu tenho muito esmalte realmente mas eu me encantei pelas cores e aí eu acabei pegando então eu vou mostrar primeiro da Impala que é esse La Laguna eu adorei essa cor achei linda é tipo um cinza mas ele tem um fundo meio azulado meu isso aqui é muito bonito então eu peguei e os outros é tudo dessa marca Novo Toque então esse primeiro aqui eu sou a dona de mim eu tenho muito rosa mas sei lá essa cor é muito diferente eu achei gostei ele tem cor de batom sabe então eu gostei que vou testar depois pra ver se essa marca é boa porque eu só tenho o brilho dela eu nunca usei o esmalte normal só aqueles brilhos pra passar por cima né aí peguei esse aqui que ele é bem parecido com o que eu tô na unha na verdade o que eu tô na unha eu ganhei de Natal da minha sogra esse aqui o brilho eu passei por cima da cor que é o brilho que eu falo é esse aqui tipo uns furtacorzinhos sabe e aí a cor principal eu ganhei da minha sogra um esmalte da Avon e esse aqui ele é bem parecido só que ele tem um glitter junto umas partículas de glitter ele chama Eu Sou Feliz ele fala que ele é cintilante eu não sei se eles vão conseguir ver as partículas de glitter mas ele é bem bonito peguei esse verde que na verdade eu me arrependi de só ter pego esse verde porque depois eu vi um que era da cor de verde abacate eu falei gente aquele verde era lindo eu falei eu vou pegar e aí eu fui pegar esse negócio aqui e eu esqueci de voltar me arrependi mas também chega de esmalte eu tenho muito esmalte e aí esse verde aqui Eu Sou Inspiradora ele é normal sem partículas de glitter eu acho lindo eu amo usar cores assim tem esse aqui que é Eu Sou Sensual que é um rosa puxado pro vermelho tá mas ele é bem pinkzão mesmo tem esse aqui que é Eu Sou Protagonista que é um laranjinha também com partículas de glitter acho que esse vocês conseguem ver mais do que o outro ele é muito lindo também e tem aí por último e por último de esmalte tem esse azul que é Eu Sou Abençoada que gente essa cor é linda eu vou ficar muito decepcionada se isso aqui não pigmentar porque a cor na embalagem é incrível linda demais e foi isso da parte de perfumaria aí por último eu comprei que na verdade não é comprei tipo eu resgatei valores das minhas peças do repassa eu tô pra fazer um vídeo falando quanto eu já ganhei com repassa eu quero pedir outra sacola e montar uma sacola com vocês de novo então fiquem aguardem por aí que ainda vai ter um vídeo mas eu comprei esses aqui né resgatei com valor três peças a partir de três peças vocês não pagam frete na hora de pegar lá então eu fiz isso né e sempre vem cupom de desconto no e-mail inclusive se vocês não tem um cadastro no repasta e vão fazer o primeiro cadastro no box de informação sempre fica o meu link que dá pra vocês 10 reais tá então assim que vocês fizerem a conta o cadastro na primeira compra de vocês vocês ganham 10 reais então o link sempre fica aqui no box de informação tá eu comprei três peças duas eu vou ter que meio que ajustar porque eu perdi o prazo pra solicitar devolução mas elas são lindas que talvez eu nem fosse pedir devolução talvez até tipo um cinto ajude tá é porque eu tenho muita cintura tipo muita mesmo e aí as vezes o número da peça tem que ser menor peguei primeiro essa saia da Shein ó eu nunca quis comprar direto na Shein por conta da indústria e tudo mais mas eu fiquei pensando esses dias eu falei gente eu tenho uma amiga que ela é da China né ela nasceu na China e ela compra da Shein eu falei eu aqui preservando né porque o pessoal fala que a Shein é tipo super saturada de chineses trabalhando como se fosse como se fosse tipo um trabalho escravo e aí eu falei não quero uma fast 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 ah não consigo falar é uma loja tipo Renner C&A essas coisas da vida que é super faturada todo mundo fala que essas outras também mas como eu escuto muito da Shein eu decidi não pegar e aí depois que eu soltei isso da minha amiga eu fiquei tipo não acredito né mas por enquanto eu ainda mantenho a minha coisa eu não vou comprar direto essa saia tava lá eu achei linda o modelo eu tava procurando uma assim que fosse short saia na verdade mas essa aqui é saia direto e eu achei linda no corpo essa minha é no tamanho S que é o P né ela é assim tem esse cintinho embutido e aqui do lado são esses botões que eles são de puxar assim mas o que mais achei lindo nos botões são essa partezinha aqui esse detalhe eu achei isso muito lindo ele fica muito bonito no corpo o meu único problema foi que pra ficar na minha cintura que é a altura que eu gosto que fique tipo aqui ele sobra um tantinho assim aí eu não sei se eu coloco outro cinto por cima desse pra dar um truque ou se eu mando fazer uma pence aqui talvez eu faça a pence é mais fácil tem que só tipo fazer nessa linha do detalhe que aqui atrás tem um detalhe em linha aí eu faço tipo bem nessa linhazinha aqui mas é coisa que fácil arruma sabe não ficou tão grande ele só ficou um pouco mas isso aqui fica muito bonito no corpo e eu vou pegar depois o site e deixar os preços aqui pra vocês quanto eu paguei de cada peça tá aí esse outro aqui essa saia eu tenho eu amo saia longa só que eu não tinha tipo saia longa tipo de uma cor só eu tenho a preta que eu comprei há um tempo atrás na Renner e tinha uma verde tipo verde pavão e aí a verde eu não consigo combinar muito e sempre que eu vou sair eu vou com a preta e aí eu tipo toda vez usava preta eu amo as minhas coloridas também mas quando você quer uma peça básica que vai com tudo não tinha e aí eu vi essa marrom aqui que eu me encantei por ela eu amo marrom pra quem me conhece sabe que eu amo marrom eu amo batom marrom eu amo tudo marrom e aí eu vi essa e comprei ela era da Forever 21 né e ela é tamanho M diz que no Brasil e nos Estados Unidos é tamanho M não sei como funciona mas ó ela é inteiramente lisa e aqui na frente ela tem duas fendas tem duas fendas assim então aqui e aqui ó ele fica meio que solto que aí fica tipo liso até aqui que é onde começa e a fenda começa aqui fica muito bonito no corpo eu amei ela o mesmo problema é que eu gosto de usar ela mais na cintura do que no quadril e aí precisa também fazer uma tipo uma coisinha aqui ou talvez até tipo abrir trocar esse lasco por um lasco elástico mais firme acho que já adiantaria depois eu vou ver até com a minha mãe que minha mãe sabe bem essas coisas minha mãe sabe tipo ela se vira nessas partes de costura então talvez eu veja com ela se ela sabe o que eu posso fazer aqui mas eu amei a cor dessa saia acho que fica muito bonita sei lá é que aqui tá muito branco pra vocês mas ó marrom, vermelho tipo marrom combina qualquer cor eu sou apaixonada por esse top e aí por último eu preciso de alguns tipo cropped top essas coisas por motivos de as roupas que eu tinha antes da pandemia não são mais estilos que eu tenho hoje e algumas roupas que eu fui comprando durante a pandemia alguns bores que eu mostrei aqui em vídeo pra vocês são mais do meu estilo e aí naquela pegada eu precisava também de algum cropped pra depois que a pandemia passar a gente não tá embalada agora mas a gente gosta a gente não sei eu gosto muito e meu namorado iria só pra me acompanhar não sei se ele gosta gosta ele tem um meio um receiozinho de ir não sei se é porque namora não sei enfim e aí por conta disso eu não quero pagar caro a gente não sabe quando a pandemia vai acabar e quando eu vou realmente poder usar lógico que eu posso usar fora de balada essas coisas mas era algo que eu tava querendo justamente para ir em balada porque toda vez que eu fui pra balada eu sempre ia de calça e alguma um bora calça e alguma coisa eu nunca vou de sá essas coisas nunca fui no caso não sei se eu não queria mas eu tava sentindo falta de alguma blusinha diferente aí eu peguei essa de couro é corinho fake sabe aquele couro brilhante ó mas ela é bem bonita aqui ela tem esse detalhe aqui que é tipo abertinho assim embaixo aí quando você coloca ele vai ficar tipo bem decotado mas aqui fica um luzinho assim que essa parte aqui é de trás né aí a frente fica assim ó ele é muito bonito o único problema que eu acho que isso aqui é pra colocar tipo pra colocar não você coloca tranquilo de boas pra tirar gente é porque é corinho tipo ele é certinho o meu tamanho mas pra tirar dá um trabalho isso aqui pra não estragar e tudo mais mas eu gostei achei bem bonito eu tenho uma calça que é brilhante assim não sei se montar um look com ela ia ficar legal não sei gostei imagina assim não sei se gosto no corpo mas achei muito bonito ele é lindo paguei bem barato nele vou deixar o preço isso aí pra vocês mas foi bem barato bom e foram essas minhas comprinhas já como eu falei não terão tantas comprinhas esse ano assim espero eu consumista se estiver vendo esse vídeo depois não teremos tantas comprinhas por favor porque eu como eu falei tem algo pra acontecer no final do ano que a gente vai começar tipo começar não juntar bastante dinheiro pra isso então por enquanto as comprinhas vão ser mais coisas de farmácia mas ao mesmo tempo não tantas porque aqui eu tenho bastante coisa acredito que não vai ter tanta coisa pra vir faltar tão recentemente mas se tiver a gente junta pro vídeo ou eu mostro durante os vlogs eu vou vendo como eu faço tá bom foi isso espero que vocês tenham gostado um beijo e tchau tchau